Criar de si próprio um ser. É muito grave. Estão me criando. E andar na escuridão completa, à procura de nós mesmos, é o que fazemos. Nascimento. Morte. Nascimento. Como a respiração do mundo. Nascimento. 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 O Rio de Janeiro. Nascimento. Nascimento. E nesses sonhos, alguns se perdem, outros se acham. Mas ninguém entra no mesmo rio duas vezes.